Entre no quarto, feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas molarem E as batidas do seu coração acelerarem A ele mexendo no sacrécio da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele vive e sabe curá-la Ele vive e sabe o remédio pra curar cada ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim É tal que presença é tal Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Não se detenha se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerarem É ele mexendo no secreto da gente Um lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curá-la Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas Jesus, tua presença Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim É tal que presença Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Senhor Eu não posso perder A tua presença, Pai Vem nos inundar A tua presença Oh meu Vem em Senhor Queremos mais A tua presença 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 Obrigado.